A gente tem muito medo de perder os jogadores no decorrer da temporada, quando finalmente o elenco está se integrando. Falando em perder jogador, a gente já perdeu um que tinha acabado de ir para o profissional, já voltou para a Cotia, que foi o Marquinhos Cipriano. E agora um que é nosso titular absoluto, se não está ali na lateral, está na zaga, está sempre em campo, que é o Militão. E joga muita bola. E nessa semana surgiu a notícia na imprensa inglesa que o Manchester City fará uma proposta de 96 milhões de reais pelo Militão. A notícia é mentirosa, o Manchester City descarta qualquer possibilidade de oferecer todo esse dinheiro ao São Paulo, porque a partir de 11 de julho, o Manchester City pode se acertar com o Militão e levá-lo de graça em 11 de janeiro. Eu gosto de explicar isso sempre, porque tem muito torcedor que não entende. Gente, faltando seis meses para finalizar o contrato de um jogador, ele fica livre para assinar contrato de graça com qualquer time. E o São Paulo está lutando na renovação do Militão. Desde o ano passado, ontem o São Paulo divulgou uma notícia de que está muito animado com a possibilidade de renovação por dois anos, e eu não acredito. Acho que vai ser bem difícil, e aí tem alguns bastidores que ajudam a explicar. O Militão tem, já há bastante tempo, a sua carreira cuidada pelo Juliano Bertolucci, ou melhor, tinha, porque em janeiro o Juliano Bertolucci, que é o maior empresário brasileiro, o cara com entrada em todos os grandes clubes do mundo, foi, entre aspas, dispensado pelo Militão, que hoje trabalha só com um cara chamado Ulisses. E o que eu ouvi de uma pessoa que trabalha com o Juliano Bertolucci, é que o Ulisses e o Militão entenderam que estão diante de um bilhete premiado da Mega Sena. E não querem dividir esse bilhete premiado. Se o Militão se acerta com o Manchester City, que de fato quer o jogador, só não aceita pagar 96 milhões ao São Paulo, o Manchester City pode aparecer com 20 milhões de reais. E aí, se a gente não é esse carinho de milídeos entre o Militão e o Ulisses. Então, o São Paulo vai precisar de muito chaveco, de um projeto enorme, de uma condição financeira excelente para convencer o Militão a abrir mão de propostas que vêm da Europa. E aí, o que dá para dizer é que são as melhores possíveis, porque todos os scouts mostram o Militão sempre muito em alta. E aí você tem a chance, olhando pelo prisma de um clube europeu, de contratar um cara que joga de zagueiro, de volante, de lateral, que passou por todas as categorias de base, que é titular absoluto de um clube que vende e exporta jogadores. E aí que tá. O São Paulo, diferente de vários outros clubes, tem muito moral no exterior, porque os jogadores do São Paulo, em geral, vão e ficam. E o Militão já deu certo no São Paulo. Então, vai ser uma luta bem difícil para o São Paulo. Diferente do Cipriano, que a gente pôde pensar que ele foi um caso onde ele foi mal assessorado, né? Que acabou de subir para a base, e aqueles empresários jogaram no chaveco no ouvido dele. Ah, não, não renova, porque eu tenho um contrato com você ali na Europa. Acho que o caso do Militão é um pouco diferente, né? Ele já tem tempo de profissional, acho que ele já tem a mente mais formada. Mas não pode perder nos dois, viu, Lucas? É, não pode perder. Mas nesse caso, eu não sei. Eu acho que ele tá sendo um pouco ganancioso demais, né? Mas a diretoria não pode se dar o luxo de correr esse risco. Quando tem dois anos para o fim do contrato, você precisa ter uma planilha. Lucas, o contrato acaba em 2019. Então, eu vou chamar o Lucas dois anos antes e vou renovar o contrato. Ah, o contrato da Lara termina em 2019. Como assim em 2018? Eu não posso deixar o contrato da Lara, ela tá tão perto de agora. No final de 2016, eu já tô conversando com a pessoa, gente. Eu vou esperar. No final, não. No meio, eu tenho que esperar. Porque senão você fica sujeito a um empresário puxavecando o jogador. E o menino ainda por cima, ele deu sorte ao Militão, porque a gente precisou de lateral direito, o menino conseguiu se firmar, foi competente, e aí agora ele é absoluto e joga bem onde vai. E o jogo dessa quinta-feira foi a prova de quão polivalente ele pode ser, né? Porque ele começa como zagueiro, ele vai pra lateral, faz um pouco ele do meio campo quando avança. Então, é um símbolo desse São Paulo mutante do Aguirre, né? Saiu na semana aí que o Aguirre quer um São Paulo com essas características de jogadores que possam fazer mais de uma função. E o Militão é um desses caras. É uma peça-chave que dá medo de perder. E que faz muito bem em todas essas funções, né? Sim. Então, é o titular absoluto aí que, infelizmente, por incompetência da direita, mais uma vez, a gente pode perder o cara. Você não acha que vale uma campanha Renova Militão? Com certeza. Chamar a torcida, a gente vai lá na porta do vestiário e fala com ele. O que vocês acham de começar a pedir pro cara renovar e ficar? Porque eu acredito que seja uma peça-chave. A sul-americana dos campeonatos, eu acho que é a mais cara do São Paulo esse ano de todos os campeonatos. Vocês podem cornetar à vontade esse quadro pra isso. Mas eu acho que a sul-americana, porque a gente gosta de título internacional, a gente dá raça nesse tipo de campeonato. Elas ficam pra Libertadores, né? Sim. O título Elas fica é o caminho mais curto pra Libertadores. E a gente tem esse... E vai pro Japão também, né? Leva a gente pro Japão lá, disputar com a Passorura. Tá parecendo quando fala do Calhéria, o Militão é rápido desse jeito. Fala de Japão. Se eu fizer isso, eu vou ficar iludida. E aí, quando finalmente eu volto nisso, o elenco começa a seguir numa direção Segura, você perde um Militão. Então, eu acho que agora a torcida também pode pensar em abraçar essa causa e pedir pro menino ficar. Eu sei. Começa a entender a cabeça do menino, que é um garoto novo. E aí, de repente, do dia pra noite, pensa você na sua casa. Você tem um bilhete premiado aí de 20 milhões na sua mão. É difícil dizer não, né? É difícil. Não vamos só chamar o cara, ah, que mercenário. Fez o nome aqui, vai pra fora. Mas se põe no lugar do cara, tem aí um bilhete de 20 milhões na tua mão. Tu não vai? Então, a gente tem que pensar agora também do lado do São Paulino se a gente não tem que abrir uma campanha pro Militão ficar. Se abriria essa campanha, né? Com certeza. Eu acho que com a mobilização da torcida, eu acho que mexeria com ele também. Ó, sim. Ele vendo que a torcida tá aí nas redes sociais falando, não, você tem que ficar que não sei o que. Todo um apoio, eu acho que mexe pra cabeça dele também. O amigo no Morumbi gritando, fica Militão, o cara não fica? Cara, o teu lugar não voltou desse jeito, né? Eu acho.